Música Muito boa noite a todo mundo aí do canal Que acompanha o canal lá do Junior Rosa Deserto Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Este é o canal Leandro Junior Rosa Deserto Do qual trata de Rosa Deserto, claro né Das nossas queridas adênios, tá bom E é sobre esses adênios que a gente vem falar hoje Só que de uma forma especial A gente vai aprender a fazer o enxerto de cola Que foi sugerido aí, né Por uma pessoa lá do grupo Adênio Ceará Do grupo do WhatsApp E aí eu fui olhar nos meus vídeos Rapaz, eu ainda não tinha um vídeo Falando sobre enxertia de cola Sobre o enxerto de cola Que a gente faz com essas colas instantâneas Pode ser aquela lá que tem o nome mais conhecido Pode ser essas aqui Tec bonde, super bonde, cola maluca Essas colas instantâneas que a gente cola e logo tá sequinho Aqui pessoal, eu tenho uma planta Que vai servir de cavalo Um ótimo cavalo Do qual eu já tirei os galhos Olha como era uma planta grande já Arranquei Ela derramou bastante seiva Arranquei pra fazer É... Servir de cavalo, certo? E estamos aqui à noite Deixa eu adeitar aqui a câmera Estamos aqui à noite pessoal Por quê? Porque é o horário que eu vou aguar as plantas E observar, né Que é a hora que eu chego aí E vou dar uma olhada E percebi que a minha plantinha Linda, roxa Ela é um roxo tão escuro E do miolo vermelho pessoal Ela é muito linda E ela era de semente Das minhas sementes, né E aí aconteceu o quê? Aconteceu que foi murchando, murchando O caldex E aí eu sem tempo fui adiando Pessoal, quando você tiver um problema Com a sua rosa do deserto Não deixe para depois Porque pode ser tarde demais Foi o que aconteceu Tentei salvar Não deu E aí sobrou esse monte de material genético aqui O que é um enxerto pessoal? Um enxerto é quando a gente Junta duas plantas e forma uma só Resumindo a isso, certo? Mas a gente vai tirar um pedaço dessa planta aqui E vai colar aqui É... Literalmente Vamos colar com a cola Certo? E... Essa parte aqui Vai apenas mandar a seiva Certo? Aqui é que vai sair os galhos De onde a gente vai Nascer a flor Dessa planta aqui de cima Né? Que a gente chama de Cavaleiro Tá bom? Aqui é o cavalo Aqui é o cavaleiro Tá certo? Então a gente vai fazer esse Enxerto de cola Primeiramente A gente faz esse corte Né? Pra sair a seiva A maioria da seiva A gente Estou aqui com a minha faquinha Ó Aço alemão É uma faquinha muito boa E o que é que a gente faz A gente limpa Com o álcool Né? Depois desse primeiro corte Desceu a seiva A gente vem e faz outro corte Certo? Fez outro corte Mais reto possível A gente vai vir aqui No material genético E vamos tirar a gema A gema pessoal Cada partezinha dessa aqui Ó Onde tem uma folha Ó Tirei Ficou a gema aqui Né? Isso aqui ó São gemas Certo? Gemas de brotação Eu vou tirar duas aqui Vou cortar aqui Embaixo Uma parte Cortei aqui Tá? E agora eu vou ajeitar Vou cortar o mais retinho possível Tá bom? Cortei Daqui pessoal O que é que eu tenho que fazer Pra dar certo? A gema tem que tá com o sorrisinho Pra cima Né? Ó A gema Eu vou colocar aqui Meu material genético Certo? E vou vir Com a minha cola Só que a cola Pessoal Vou colocar só um pinguinho Aqui E vou vir espalhando Com um palitinho Certo? E aqui eu tenho que segurar Firme Segurar firme Porque a cola Não pode entrar De jeito nenhum Embaixo do enxerto Certo? Então a cola tem que ficar Colando somente o lado Né? Observem aqui Observem aqui Tá? Aqui eu tô segurando Pressionando bem Para que Não entre cola Entre o cavalo E o cavaleiro Certo? Não pode entrar cola Entre o cavalo E o cavaleiro Tá bom? Tá bem espalhadinho Então eu Vou deixando aqui Secar bem legal Porque se eu soltar Antes do tempo Presta atenção Se eu soltar Antes do tempo Pode ser que Entre a cola Por baixo Tá bom? Então aqui eu vou Bastante vento aqui Então Feito isso Certo? Eu sempre colo Meu dedo Para deixar Registrado aqui Que mais uma vez Eu colei o meu dedo Fazendo Enxerto de cola Certo? E a gente vem Com um saquinho Vou dar um pinguinho Aqui em cima Para vedar Para que? Para dificultar A desidratação Do cavalo Do cavaleiro Perdão A desidratação Do cavaleiro Certo? Dá um tempinho Ele vai secando E a gente vai fazer Do outro lado Tá bom? Ó Tá com O Material genético Começando a escurecer Não funciona Certo? Você tem que cortar Novamente Corta Novamente Tá bom? Cortei Ó Agora ficou bem branquinho Certo? Venho aqui Corto E coloco O meu material genético Onde eu quero Aqui eu posso cortar Também mais uma vez Tá? Colocar O meu material genético Aqui Da mesma forma Pressionar bem Para que não entre Para que não entre De jeito nenhum O A cola Entre o cavalo E o cavaleiro Porque isso vai fazer Com que O enxerto não pegue Tá bom? Aqui eu coloquei Um pinguinho Ó Venho com o meu palitinho Espalhando Não adianta Colocar um monte De cola Certo? Tem que espalhar Bem legal Para ficar Bom Caso precise Você dá mais um pinguinho Do outro lado Bem pequenininho Pronto Aqui pessoal Já está Feito O único vacilo É você Soltar esse dedo Antes da hora Aqui a gente tem que Assoprar Até Colar Certo? Porque se não colasse E se você soltar Antes da cola secar Por isso que tem que ser Uma cola instantânea Quanto melhor A cola Quanto mais rápida A secagem Melhor Tá bom? Então aqui Eu espalhei Espero que pegue Esse enxerto Vou mostrar Para vocês Aqui o resultado Tá bom? Tá bom? Tá bom? Feito isso Da mesma forma Ó Venho com um pinguinho Bem quase nada E espalho E espalho Aqui em cima Tá bom? Esse aqui Ó Esse aqui já está quase seco Ele não está completamente seco Agora Eu venho com esse plástico Que é mais para proteção Mesmo Certo? E Coloco aqui Tá bom? Vou colocar aqui Só por proteção Tá? Eu posso vir com Um pedacinho de liga E aqui Pessoal Não vou amarrar Com força Tá? Não vou amarrar Com força Que é só Para dizer Que está Seguro Tá bom? Não precisa Apertar Não precisa apertar Tá certo? Aqui Já está quase seco Seco Praticamente seco Então Fecho aqui Minha colinha Ainda tem muito material genético aqui E eu gosto muito Dessa planta Da cor dela Ela é muito linda Esse aqui eu vou Fazer alguns outros enxertos ali Tá? Mas eu não vou mostrar Senão o vídeo fica muito comprido Fica muito chato, né? Fica muito chato E eu não quero fazer vídeo chato Para vocês aí Eu quero que vocês entendam Quero que vocês aprendam Tá bom? E caso eu esteja fazendo Algo Que você acha que não está certo Pode botar aí nos comentários Pode colocar nos comentários Pode colocar nos comentários Aqui eu venho com a minha liguinha Bem de leve Quase frouxa mesmo Só para segurar Tá bom? E aí dou Um nozinho aqui Concluindo O nosso trabalho Dessa forma aqui O enxerto vai ficar Na sombra Tá bom pessoal? Dessa forma aqui O enxerto vai ficar na sombra Tá? Aqui ele é um cavalo Bem vigoroso Tem bastante saúde Vai jogar bastante força Aqui para esse enxerto Se Deus quiser Vai dar tudo certo Tá bom? Então é dessa forma Que se faz o enxerto de pressão Ou, perdão O enxerto com cola Né? A gente faz o enxerto Com cola Desse jeito Qual é O principal É na hora que você está segurando O pedacinho da outra planta Que é o cavaleiro Se você não pressionar direito Se você Bombear com essa parte aqui Se você der bobeira Entra cola embaixo E você perde o enxerto Tá? Esse é o único vacilo Que você pode dar Mas o enxerto de cola Ele é bem fácil Tá certo? É bem fácil Basta que a gente Na hora de pressionar A pressão de bastante E coloque cola aqui ao redor Outra bobeira Que a pessoa sempre dá É Colocar Querer colocar cola Ao redor inteiro Não Coloca só um pinguinho E vai espalhando Com o palitinho Certo? Vai espalhando Passando aqui ao redor Tá bom? E aí eu coloco Esses plásticos aqui Para que servem Para ajudar A não desidratar Essa parte aqui De cima Tá bom? Quanto tempo Eu posso tirar? Esse aqui Eu já posso tirar Com 10 dias Eu tiro esse plástico Aqui Tá? Em 15 dias 20 dias Está brotando aqui O Nosso enxerto Se Deus quiser Tá bom? E é isso pessoal Não se alongando demais Essa é a forma Que eu faço O enxerto Tá bom? Espero que tenham gostado Quero que vocês Que estão entrando aí Agora Se inscrevam no canal Para receber Essas dicas E muito mais Para participar Dos sorteios A gente tem Um sorteio Uma vez por mês A gente faz Um sorteio De sementes Aqui no canal Vamos fazer Um sorteio De planta No final do ano Uma planta Bem especial Tá bom? Se liga no canal Se inscreve aí Ative o sininho Para você não perder Nenhuma novidade Nenhum vídeo Nenhuma dica Tá bom? É o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto O canal Que vai deixar Sua planta Mais saudável E vai te deixar Mais feliz Um grande abraço Fiquem todos com Deus Na santa paz Transcrição e Legendas Pedro Negri